do youtube com o vídeo gente, eu fiz, comprovei e vim compartilhar com vocês na verdade eu tava testando, já tem umas duas semanas que eu tô fazendo intercalando uma hidratação com outra tá uma das hidratações que eu tô fazendo gente, que é bem simples, é a hidratação de maisena eu vou mostrar pra vocês como é simples, prático tá eu tô amando meu cabelo, como vocês sabem, ele é seco tá, ele é cacheado e ele é seco eu faço progressiva nele então eu tenho que sempre tá procurando produtos pra hidratar, pra ele não ressecar mais ainda do que ele já era ele vira uma palha de milho enfim, olha, eu fiz a hidratação, ó o balanço dele vou virar aqui pra vocês verem, olha ele tá muito brilhoso, ó muito sedoso então, o que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo essa hidratação e tô intercalando com outras, tá essa hidratação só vai maisena, água, tá, e o creme da sua preferência que você estiver usando se você tiver aí na sua casa, que eu não tinha, tá, mas se você estiver aí na sua casa, você pode botar duas ou três gotinhas de Bepantol na hora da hidratação, mas aí fica ao seu critério, tá eu tô usando só a maisena mesmo com o creme e tô gostando bastante, gente olha o resultado não, ele tá muito, 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 muito lindo é porque aqui o tempo tá meio fechado mas eu vou virar aqui a luz, ó não sei se vai dar pra vocês verem, olha ele tá muito brilhoso muito sedoso e agora eu vou compartilhar com vocês o que que eu tô usando no meu cabelo se você ficou curiosa, quer recuperar o seu cabelo, olha as pontas, ó as pontas do meu cabelo, elas estão bem melhores do que elas já estavam, tá elas estavam muito espigadas, muito espigadas mesmo então elas estão bem melhores e meu cabelo tá super gostoso tá baixinho, não dá aquele cabelo, sabe tá com efeito flopped que eu gosto, que é caído, lisinho enfim, eu vou compartilhar com vocês isso se você quer aprender como eu faço essa hidratação Maravigold Música 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 Olha o tanto que rende, olha o potinho tá cheio, cheio, cheio e a... isso, agora tá morninho eu vou passar no cabelo agora, tá vou mostrar aplicando pra vocês e já já eu volto e mostro como vai ficar gente, façam na casa de vocês que é sensacional essa hidratação eu tô fazendo uma vez por semana e tô adorando, amando né, Duda? claro, gente pra vocês cuidarem do seu cabelo sempre, quando você fala assim ah gente, hoje eu não tô bem ai meu Deus, o que que eu faço pro meu cabelo? vem no canal da minha mãe que a minha mãe tem muitas novidades de comida, cabelo, roupa e comprinhas e vídeos, tá bom? se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e sempre vê esse vídeo beijinhos, tchau 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 olha só galera, como ele fica fácil de pentear macio ó eu deixei de 45, 50 minutos, tá ele na toca e depois enxaguei bastante, bastante e depois passei só o condicionador fica muito macio, muito gostoso agora eu vou secar o cabelo e volto aqui pra mostrar pra vocês como ele fica brilhoso e sedoso olha só galera finalizei agora com a chapinha olha como ele tá macio, olha caidinho nossa, ele ficou muito gostoso muito fácil de passar a chapinha também ó, vou virar de coxa pra vocês verem eu vou virar de coxa pra vocês verem Então, pessoal, vocês viram como ficou a hidratação? Gente, eu só tenho mesmo que, assim, agradecer porque é a maisena, porque meu cabelo ficou mara, gente. Olha só. Como vocês sabem, meu cabelo é um cabelo seco, tá? Olha o brilho que ele tá. Ele tá muito brilhoso, muito gostoso. Tá com efeito que eu gosto, sabe? Efeito flop, soltinho. Enfim. Como eu falei no início do vídeo, meu cabelo é seco, tá? Pra quem pergunta, Deise, qual a textura do seu cabelo? Meu cabelo é seco, tá, gente? Então, como eu faço progressivo, eu tenho que sempre tá procurando, sempre tá hidratando ele. Porque senão ele fica aquela palha de milho horrível. E eu também não gosto de meu cabelo cheio. Eu gosto de meu cabelo assim, baixinho. Mas com movimento, que não esteja grudado na cabeça. E a hidratação de maisena eu tô fazendo uma vez por semana. Espero muito que vocês façam na casa de vocês. Depois voltem aqui, me contem o que vocês acharam. Se vocês fizeram, tá? Me deixa o like pra mamãe ficar feliz, tá? E comenta aqui embaixo que outra hidratação com produtos simples vocês fazem no cabelo de vocês. Que dá resultado, tá? Então é isso. Um beijo. Se inscreve no canal, tá? Deixa o like. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Beijo! Tchau! Tchau!